E aí pessoal, beleza? Como que vocês estão? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho disponibilizando o meu FW06 para venda Porque eu andava com ele na pista e como eu nunca fui de brincar com ele na rua, na cidade Então eu vou disponibilizar ele para vocês, caso alguém tenha interesse, possa estar efetuando aí uma compra do meu automodelo Esse carrinho, ele sempre andou na pista, então o histórico dele é bom, como vocês sempre acompanharam aí Essa bolha aqui dele, original, linda pra caramba, podem ver que não tem marca de uso, nunca foi pro chão Jogo de roda dele também nunca foi pro chão Eu fiz uma revisão nesse carro inteira, troquei todos os olhos de amortecedor, diferencial, conferi tudo, alinhei, coloquei ele na mesa Você pode ver que é um carrinho que nem folga, não tem na roda Não tem marca de óleo no carro inteira Tá totalmente limpo, zerado Olha o motor dele Não tem nem marca de que é super aqueceu, nem nada O motor tá azul Duas muflas pra não vazar combustível, pra você conseguir manter o carro limpo E esse carro, pessoal, ele tá zerado Não tem o que falar, não tem o que pôr defeito, nem nada Parte inferior do carro, marca de uso normal Isso aqui não tem como, qualquer carrinho novo, se for um road baixinho, ele pega embaixo, não tem como você não riscar E, pessoal, o carrinho é esse Ele vai na caixa com todos os acessórios originais Eu tô enviando um carrinho, pessoal, que tá novo Como se você estivesse comprando um carrinho zero, novo Por quê? Dá uma olhada O controle lá tá embalado A motolia Aquecedor de vela E eu garanto, pessoal Quem tiver comprando Quem comprar esse carrinho, tá pegando um negócio zero Por quê? Porque é só bater O motor, você puxa, o recolhe uma vez, ele pega Ele tá sem o filtro de ar Porque eu tirei Mas eu vou colocar pra vender, claro Eu não vou entregar um carrinho sem filtro de ar E, pessoal, é isso aí Vocês podem ver que o carrinho tá zerado Então, pessoal, se alguém tiver interesse Eu vou deixar o link aqui embaixo do Mercado Livre E é isso aí O preço vai tá lá Aí vocês vão, algumas pessoas vão perguntar se eu faço troca Por enquanto eu não vou fazer troca Eu tô interessado mesmo na venda E eu não vou abaixar o valor Vai ser aquele valor anunciado Porque eu já tô vendendo ele pelo mínimo Que eu consigo E olha a condição do carrinho O carrinho tá zero Não vou tirar mais dinheiro Porque tá realmente muito novo Então, pessoal Se alguém tiver interesse nesse carro Eu tô disponibilizando Se alguém não conhecer Sobre esse carrinho Ele é um dos melhores carrinhos RTR aí Que é Ridge to Race, né? Ridge to Run É um dos melhores É muito utilizado nas pistas Se você quiser Você pode dar pau nele Que ele não quebra Carrinho muito forte Aguenta muito É duas marchas, né? Vem completo Aquecedor de vela Tudo pronto pra rodar Só colocar pilha, combustível e rodar E velocidade Velocidade é padrão, né? De automodelo É mais ou menos aí No 80, 100 km por hora E é isso aí, pessoal Então, qualquer dúvida Fiquem à vontade Pra perguntar Eu tô fazendo um vídeo Bem explicativo E no anúncio Eu não vou escrever muito, não Então, fica aí As especificações Mais pelo vídeo mesmo Então, pessoal É isso aí Caso vocês Alguns inscritos aí Que geralmente Ficam bravos Nossa, por que você não traz novidade? Por que você vai sair do canal? Volta a fazer vídeo? Eu preciso primeiro Me desfazer das coisas que eu tenho Pra vir coisas novas Então, pra vir novidade Eu preciso vender esse aqui Porque este carrinho Eu não tô utilizando Não é porque o carrinho é ruim Nem nada É porque O lugar onde eu brincaria com ele Hoje eu já não brinco mais Então, tem que vir coisas novas Então, pessoal É isso aí Se alguém tiver interesse O carrinho tá aí zerado Não tem nem o que falar E é isso aí Muito obrigado por assistir Espero que tenham gostado Se esse carrinho já foi vendido Eu já vou colocar aí No começo do vídeo Daí vocês nem precisam Procurar Porque daí já vai estar escrito Que foi vendido E é isso aí Obrigado por assistir E até a próxima Falou!